O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madri e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução livre. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes, por demais, na organização da vida contemporânea e, portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestras de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo, todos os créditos da palestra original e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube que eu venho empreendendo aqui no canal, ok? Abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Hoje nós encontramos uma psicopatogênese que tem um carácter totalmente diferente até contra a repressão que fala Freud. E, de fato, os efeitos desta psicopatogênese são efeitos de tipo subvertido. Não se trata hoje de uma obrigatória renúncia à expressão, se trata de uma ordem, de uma obrigação, de uma necessidade de exprimir-se, sempre de expressão, de expressão, de expressão, de expressão. Depois falamos de expressão, de expressão. Esta conclusão à expressão, à inserção, a transformação do sistema produtivo, antes de nada, e do sistema comunicacional contemporâneo, tem produzido este efeito de expressão compulsiva. E, ao mesmo tempo, nos encontramos cada vez mais ao interior de um sistema de aceleração constante da expressão obrigatória. De algo que um filósofo contemporâneo, que se chama Pyeongchulán, define como tempesta de merda. Uma aceleração de esse processo de circulação de signos, que produz efeitos que não são efeitos significativos, ao contrário, que tem de impossível a significação e a interpretação. Essa aceleração é, antes de nada, uma aceleração da máquina, da máquina reticular de produção comunicacional, que, ao mesmo tempo, é uma aceleração da atividade psíquica, eu diria, também, da máquina neurônica, da máquina cerebral. Temos que não esquecer que, quando falamos de semiosis, quando falamos de circulação de signos, estamos falando de estímulos neurales, não só de algo de imaterial e semiótico, estamos falando de uma continuação de estimulação do cérebro coletivo e do cérebro individual. Então, o efeito de esta subversão da psicogénesis, desde a repressão à hiperexpressão compulsiva, se manifesta na difusão de patologias que não têm, não têm só o caráter princípio da nevrosis, mas tem o caráter de psicólogos da psicólogos. E os efeitos que podemos encontrar na vida psíquica da sociedade contemporânea podem reduzir, em meu sentido, sobretudo, a uma pareja patológica, que é o pânico e a depresão. Quando falamos de pânico, pânico é uma palavra que não existia, não pertenecia ao léxico psicopatológico até os 30 anos, ou na época de Freud, o pânico era, desde os griegos, pan era o dióso da natureza, da totalidade, que nos produz um efeito de sublimidade, de emoção excitatória, feliz e um pouco perigosa. Quando falamos de pânico, a partir de um certo momento, os psiquiatras começaram a falar de crise de pânico de uma maneira que não tinha nada de romântico ou de novo valenciano. O pânico de que golpea, sobretudo, segundo o que nos dizem nas encostas, golpea, sobretudo, os trabalhadores cognitivos, e para sermos precisos, as trabalhadoras cognitivas, têm um carácter que temos que explicar em termos de economia semiótica e de economia da aceleração do estímulo nervioso em que se manifesta a semiótica contemporânea. É significativo o fato que parece que a crise de pânico interessa sobretudo as trabalhadoras. É como se o ingresso ao interior de uma dimensão produtiva em que a competência, a aceleração, o salário, a ansiedade econômica competitiva se manifesta, sobretudo, na parte do trabalho que se pode considerar menos acostumbrada à competência, à violência, à violência da economia. Então, de um lado, o pânico como uma nova manifestação, eu considero o pânico como a reação de um organismo psíquico que se encontra de repente desemparado de os filtros emocionais, como desnudo frente ao bombardeio da estimulação semiótica. Se analisamos de maneira sistêmica do pânico, o pânico, eu acho que podemos entender que é também a depresão. A depresão é como um momento segundo. Naturalmente, não estou descendo em termos clínicos, o processo, estou descendo em termos sociocomunicacionais. naturalmente.